Leitura do Apóstolo Paulo Leitura do Apóstolo Paulo 1 Timóteo 1, de 1 a 2, de 12 a 14 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus e nossa esperança A Timóteo, verdadeiro filho na fé A graça, a misericórdia, a paz de Deus, Pai de Cristo Jesus e nosso Senhor Agradeço aquele que me deu força Cristo Jesus e nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço A mim que antes blasfemava e perseguia e insultava Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Palavra do Senhor, graças a Deus